Tchê, tchê, tchê Não vá desfilar Na roda de samba Eu não vou mais tampar Você se foi e me deixou Vou embora Onde andará o meu amor Nessa hora Você se foi e me deixou Onde andará o meu amor Nessa hora Eu vou Me jogar lá na beira do mar E afogar a tristeza Eu vou Me jogar na beira do mar E brilhar com certeza Vai! Valeu! É isso aí Uma pausa técnica Ele tá com Onde andará o meu amor Onde andará o meu amor Onde andará o meu amor O cheiro é só Não é constelação Sem silvão Juntos Pacia feito no mês do céu É a maratita colori E pra perto Se bora, Danilo Moura! É o vento que bate e me leva Ai o brilhão Ai o brilho de luz A parela Volta o pé no chão O amor O amor do gol Volta na terra Arco-íris Luz aquarela Banda coração Vamos ver o fogo spices E pralamation Glível! Não é constelação Sem glória till Som Não é constelação Sem glória É a maratita colori Tchê, 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 tchê Valeu! Ciclou, 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 ciclou É tão maravilhoso o nosso amor É tão maravilhoso o nosso amor Nosso amor Ciclou, 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 ciclou É tão maravilhoso o nosso amor É tão maravilhoso o nosso amor A nossa química vai ser O nosso amor vai aparecer Se tem alguém que quer te ver bem Esse alguém sou eu Fala teu corpo com o meu Ser personagem do prazer Ou simplesmente ser alguém Na sua vida Vem cá, pode chegar Deixa de mexer Sou todo seu, todo seu Vem cá, pode chegar Deixa de mexer Sou todo seu, todo seu Sou todo seu Ciclou, ciclou, ciclou Ciclou, 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 ciclou É tão maravilhoso o nosso amor 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 E a nossa química nasceu O nosso amor apareceu Se tem alguém que quer te ver bem Esse alguém sou eu Cola o nosso amor É tão maravilhoso o nosso amor E a nossa química nos nós A nossa química nasceu Vem cá, pode chegar, deixa de besteira Sou todo seu, todo seu, sou todo seu, sou todo seu Vamos correr com a lua e perceber que ela corre com você Não custa perceber que ela pode nos guiar Tira o pé do seu e vem Vem cá, pode chegar, deixa de besteira Sou todo seu, todo seu, sou todo seu, todo seu Vem cá, pode chegar, deixa de besteira Sou todo seu, todo seu Ciculou, ciculou, ciculou Ciculou, 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 ciculou É tão maravilhoso o nosso amor É tão maravilhoso o nosso amor Ciculou, 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 ciculou É tão maravilhoso o nosso amor Segura a percussão Primeiro a gente se apaixonou Chegou do passo foi te convencer Como o que existe aqui é tão real E eu não quero mais te ver sofrer Me deu a chance de te convencer Te abraçar e te fazer feliz Eu descobri que a vida é mais E com você eu vou além Não vou ficar mais com ninguém Nem que podia acreditar Te vejo falta o ar Meus olhos podem ver O amor acontecer E não é ilusão Segura a minha mão E vamos viajar Pra ver o sol brilhar pra gente Vem que podia acreditar Te vejo falta o ar Meus olhos podem ver O amor acontecer E não é ilusão Segura a minha mão E vamos viajar Pra ver o sol brilhar pra gente Que primeiro a gente se apaixonou Se enquanto o passo foi te convencer Que o que existe aqui é tão real E eu não quero mais te ver sofrer Me deu a chance de te convencer Te abraçar Te abraçar e te fazer feliz Eu descobri que a vida é mais Eu descobri que a vida é mais Eu descobri que a vida é mais E com você eu vou além Não vou ficar mais com ninguém Nem que podia acreditar Te vejo falta o ar Teus olhos podem ver O amor acontecer E não é ilusão E não é ilusão Segura a minha mão E vamos viajar Pra ver o sol brilhar pra gente Até mais E não é ilusão E não é ilusão Segura a minha mão E vamos viajar Pra ver o sol brilhar pra gente E não é ilusão Ei! Tchac, tchac Para! Tchac, tchac, tchac Para não, para não Olha o tio elétrico, olha o tio elétrico Tá legal, tá legal Simbora, babaca Atenção, polícia militar Essa galera aí, viu Tá legal, tá legal, tá legal Tá legal, tá legal Quem sabe canta, quero ver esse grupo aqui, viu Canta comigo Eu dou a volta no seu mundo, eu juro Seu mundo Eu dou a volta no seu mundo, eu juro Seu mundo Simbora, minha banda Você tava falando tudo isso, né? O bombeiro E selva branca Vim nascer em cada estrela, novidade E se eu puder, a meu mundo era saudade O que não dizer, posso derreter Moranguinho no copinho, esperando Pular só do chão, só do chão, só do chão Pronto, mas somente quero o seu calor Pronto, mas somente quero o seu calor Pronto, mas somente quero o seu calor Pronto, mas desejo de amor Simbora, Davilo Moura Um grande abraço pra galera da pipoca Cadê meu carro de apoio? As queridas esposas Forte, mexe Simbora, caca, quebra tudo Quem manda você? Você é o nosso maestro Puxa aí Agora vamos fazer a cordinha aqui, viu? Puxa aí, puxa aí, puxa aí Se vai! Timbora, vem a pra cá Venha até a pipoca Almeira, onde canto sabia E vamos dar a volta no trinho Vamos dar a volta no Brasil Vamos dar a rota no rio Vamos dar a rota no Brasil Vamos embora, chega pra cá Minha terra tem palmeira onde canto sabe há Vamos embora, vinha pra cá Quero ver assim, ó Ver aonde canto sabe há Assim, ó Beleza, é festa Cicado com banana Cicado com banana Beleza, é festa Cicado com banana Cicado com banana Lê, 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 ô Lê, 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 ô Maria Joaquina de Amaro Pereira Góes Amaro Pereira Góes Amaro Pereira Góes Você é meu frigor Para o meu viver Maria Joaquina de Amaro Pereira Góes Você é meu frigor Para o meu viver Ó, baby Vem que eu te amo Vem que eu te quero Estarei sempre com você Vem que eu te amo Vem que eu te quero Você mora no meu coração Maria Joaquina de Amaro Pereira Góes Você é meu frigor Para o meu viver Maria Joaquina de Amaro Pereira Góes Você é meu frigor Para o meu viver Tchau, 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 tchau Para a cidade inteira eu vi Que se batam no meu creio Eu não posso deixar que o tempo te leve lá mais para longe de mim Pois o nosso amor ser minha vida é tão lindo É que não me desmenda nesse coração que só bate em razão de te amar Daria a onda a você se preciso Você tem o aroma de as rosas que domina o peito e eu se vaginar A imensa vontade de estar ao seu lado Do teus olhos minha pedra é rara Eu não posso deixar que o tempo te leve lá mais para longe de mim Pois o nosso amor ser minha vida é tão lindo É que não me desmenda nesse coração que só bate em razão de te amar Daria a onda a você se preciso Você tem o aroma das rosas que domina o peito e eu se vaginar A imensa vontade de estar ao seu lado Nenhum mar, nenhum filho cantante como do teus olhos minha pedra é rara Eu não vou negar sem você, eu vou do cara Mil voltas, mil voltas, mil voltas, mil voltas, que voltas que vem Querendo talvez encontrar alguém igual a você, presa rara Hoje sou feliz e canto Hoje sou feliz, feliz e canto Hoje sou feliz, feliz e canto Só porque eu amo você Quando você passa eu sinto o seu cheiro Acusa meu paro, disparo e sacaça Iaiaia O tempo inteiro eu te admirar Percutindo o baro de pensar Entre outros passos aonde quer que vá Abraça, me beija Me chama de meu amor Me abraça e deseja Vem mostrar pra mim o teu calor Me abraça, me beija Me chamar de meu amor Me abraça, me deseja Me mostrar pra mim o teu calor Eu venho em teus braços O braço perfeito Me dá essa chance, meu bem Me cobre de beijos Me dá essa chance, meu bem Me cobre de beijos Me abraça, me beija Me chamar de meu amor Me abraça, me deseja Me mostrar pra mim o teu calor Me abraça, me beija Me chamar de meu amor Me abraça, me deseja Me mostrar pra mim o teu calor É caldeirão, é tremizão É gemizão, corre e corre Sai do chão, sai do chão E saco tudo, sai do couro E se convidar de cara Deságua na maré O Cristo te moveu Porque ele te quer Espera eu Espera eu Arrasta, arrasta, arrasta Arrasta, arrasta, arrasta Segura minha mão Assim você não escapa É bem do chão, é bem do chão Tô comendo água Tô comendo água Tente que a mão tem dor Eu vou pra onde você for É azuzão de fevereiro Bato que de batuqueiro É bem da vália Toda vez que você Se canta no meu suor Fico feliz até pé com a cabeça Sua luz do sol Por isso meu pelo desapareça Fica toda a sua alegria Seu somente no meu coração Duvida então Pra fazer Não vai ter pra nascer Agora é pra valer Confesso, meu xadó Nasceu só pra você Agora é pra valer Confesso, meu xadó Nasceu só pra você Trabalar a estrutura do amor Trabalar, seja como for Trabalar a estrutura do amor Trabalar, seja como for Já me perdi, dois A praça Cassio Alves é do povo Como o céu é de avião O ferro novo O ferro novo Todo mundo na praça A gente se balança longe Como o céu é de avião O dedo novo O ferro novo Todo mundo na praça A gente se balança lão Vai abrindo o caminho Pega o meu cabelo Pega o meu cabelo Pega o meu cabelo Pra fazer o celular É aqui nessa praça Que a gente vai ter que ficar A praça Cassio Alves é do povo Como o céu é de avião O ferro novo O ferro novo Todo mundo na praça A gente se balança lão A praça Cassio Alves é do povo Como o céu é de avião O ferro novo O ferro novo Todo mundo na praça A gente se balança lão E mete o coto dele Vai abrindo o cabelo Pega o seu cabelo E coloca o meu cabelo E passa o meu cabelo E passa o meu cabelo Mas eu chego lá É aqui nessa praça Que a gente vai ter que ficar É aqui nessa praça Que a gente vai ter que ficar É aqui nessa praça Que a gente vai ter que ficar Já de ferido O espinho daquela flor Já dejeitos Que mataram Nosso amor Queria ser Romeu e Julieta No passado Sonho é Porque eu quero ser Amor Meu amor Esse humor Essa moça Ela quer ir Eu quero ser Amor Meu amor Esse humor Essa moça Ela credou Que não quer saber De amar a morrer Nunca vem ninguém Mas eu sei quem Eu não sou É aqui nessa luz Eu não sou Eu não sou Eu não sou Eu não sou É aqui nessa luz Essa luz De areia Já lhe dei Flores, flores, flores No passado Meu Deus Se você brincou De quem me quer Só quer saber Que me Só lhe dei Flores, flores, flores No passado Meu Deus Aqui Você brincou De quem me quer Só quer saber Que me Só lhe dei Ah, já quer saber De mim Valeu pessoal Obrigado aí Pela participação De todos Vai, vai Minha princesa A cor A natureza Tudo vai Pura beleza Já A rotina do prazer É irremediável Neão Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Todo período do prazer A luta do ar Neveio O lua O estrela O mar O sonho O gol O sal O dia A curar Esse dom Irá rapidar, sonho até gerar O sonho do querer, já vão virar O cadipão, voar, estelar, tomar O sonho do dom, e sábio irá A cura desse dom, irá rapidar O sonho até gerar o dom, quando eu querer Caidão irá, o cadipão O cadipão, voar, estelar, danilo, meu filho O cadipão, voar, 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 voar Território africano, paiano sou eu É você, somos nós, uma voz de tambor Tô ciente, cê não tá vendo, que a gente é nordeste Cabra da peste, sadaíba do cador, quem for someste Tô a poeira, brigante, pé de madeira Pé de madeira, preciso da fé, do senhor do porfim Pra mim, pra você, pra mim Um chinelo de couro, abato a pedra Uma cinquenta centavos de sol África, ioiô Salvador, meu amor, a raiz Do canto bem, do canto axé Do canto candomblé África, ioiô Salvador, meu amor, a raiz Do canto bem, do canto axé Do canto candomblé Salvador E Salvador, Bahia Território africano, paiano sou eu É você, somos nós, uma voz de tambor Olha lá no homem Oxente, cê não tá vendo, que a gente é nordeste Cabra da peste, sadaíba do cador, quem for someste Capoeira Oxente, pé de madeira Preciso da fé, do senhor do porfim Pra mim, pra você, pra mim Um chinelo, uma bênção, um abato a bênção Uma cinquenta centavos de sol África, ioiô Salvador, meu amor, a raiz Do canto bem, do canto axé Do canto candomblé África, ioiô Salvador, meu amor, a raiz Do canto bem, do canto axé Do canto candomblé Quando eu te vejo para o lado de seu olhar Eu vou por alegar meu coração Tudo que quero é olhar o seu amor Fica assim, querendo o seu prazer Eu não escuto, me luto sem te ver Tua presença alegar meu coração E é pra você que eu canto essa canção E meu amor Vem virar na solidão Vem virar na solidão Vem para o holocon Vem virar no pelo E meu amor, chegar pra cá, me dá a mão Vem virar na solidão Vem virar na solidão Vem virar no pelo Vem virar no pelo E só o assunto que estarei meu coração E fico assim, querendo o teu prazer E fico assim, querendo o teu prazer Eu não resisto, me luto sem te ver Tua presença alegar meu coração É pra você que eu canto essa canção Vem virar no amor, me tirar na solidão Vem virar no amor, me tirar na solidão Vem para o holodon, me dança no pelo Vem virar no amor, chegar pra cá, me dá a mão Vem virar no amor, me tirar na solidão Vem virar no amor, me tirar na solidão Vem virar no pelo Vem virar no pelo E só o assunto que estarei seu coração Aê! Banda só mais uma Tirando onda no Donilo Fest Tchau! Bate como se fosse a primeira vez Que te vi na vida pra te conquistar Com uma criança esperando a mão Pra nem o padre poder brincar Bate como se fosse o primeiro beijo Para nem a primeira namorada Bate coração Sai em disparadas Meu amor A casa do passado não vou apagar Nosso amor E você veio muito casual Eu peguei seus braços E me faz morrer Então vem cá Deixa eu te beijar Como aprendi Coração Dá um beijo Me deixa respirar Tanta dor Não pra desatar Me fica ao meu lado Me beija Me abraça com paixão Te dou as partidas do meu coração Bate mamãe Bate como se fosse a primeira vez Como uma criança esperando a mãe Como uma criança esperando a mãe Para nem o cara Pra poder brincar Bate como se fosse o primeiro beijo Na vida primeira namorada Bate coração Sai em disparada Só percussão Como uma mozinha sacode pro céu A outra mão que acompanha é fria, é swing Agora a cobra vai fumar Bate na cabeça e palma pro ar Como uma mozinha sacode pro céu A outra mão que acompanha é fria, é swing Agora a cobra vai fumar Bate na cabeça e palma pro ar É alegria que cê já se foi Dança e balança e não deixe pra depois Já me vim barbarizar Cante comigo, essa hora vai começar É alegria que cê já se foi Dança e balança e não deixe pra depois Já me vim barbarizar Cante comigo, essa hora vai começar Um, dois, três, vai! A outra mão que acompanha é fria, é swing Agora a cobra vai fumar Bate na cabeça e palma pro ar O amor que acompanha é fria, é swing Agora a cobra vai fumar Bate na cabeça e palma pro ar Todo mundo segura na onda Que felicidade com a galera de pé A gatinha não vai ficar totalmente eméreo Saiga de pé Todo mundo segura na onda Que felicidade com a galera de pé Agora a cobra vai fumar Que felicidade com a galera de pé Segura! Tchaca, 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 tchaca Tchaca, 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 t Bebiando e bate o churinho E de repente desci Bebiando e bate o churinho Foi embora! Foi embora no dia Sondada até chorei E pra lembrar daquela mina Do abaia do francês Tô levando a minha vida Sua coisa tão linda Não se esquece só assim Me pego sempre viajando Sorrindo e cantando Falando em você E de repente desci Bebiando e bate o churinho E de repente desci Febiando e bate o churinho Valeu! Bom demais, viu? Egito, Egito, Maraó Maraó, Maraó Maraó, Maraó Força e pudor Liberdade ao fundo pelo Mãe que é manho, patrícia e vitor E lá vou eu A na nação Pelo rio contra a prostituição Mãe que é manho, patrícia e vitor E lá vou eu Iô, 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 iô Iô, 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 iô Vai, Rogério Iô, 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 iô E lá vou eu Navegante ruralista Salvador Nordestino Lampião Impercador Pátria santaneja Interpreendente Antônio Conselheiro Interpreendente Subiu em Alagoa Oh, iô, iô E aí Oh, iô, iô Maria bonita Manda me chamar Oh, iô, iô Maria bonita Manda me chamar É o Vingador É o Vingador É o Vingador É o Vingador E aí E aí É o Vingador Segura Ricardo Chaves Ricardo Chaves Eu quero encontrar você Minha linda menina Só você alucina Essa é a grau Meu santos de prazer Agora eu quero provar O sentimento que me faz Eu irá Você pode até me fazer Esquecer o mundo Mas o mundo jamais fará Eu esquecer você Não é mole, não é mole Não é mole, não é mole Não é mole, não é mole Segura o Lá, Lá, Lá Segura o Lá, Lá Sandra, Sandra Aquela Netinho, netinho Sandra, Sandrinha Maria 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 Sombra, 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 Sombra. Sombra, Sombra, Sombra. Sombra, 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 Sombra. Sombra, 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 Sombra. Sombra, 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 Sombra. Sombra, Sombra. Sombra, Sombra, Sombra. Sombra, Sombra, Sombra. Sombra, Sombra, Sombra. Sombra, Sombra. Sombra, Sombra, Sombra. Sombra, 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 Sombra. Sombra, Sombra, Sombra. Sombra, 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 Sombra. Sombra, 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 Sombra. Sombra, 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 Sombra. Sombra, 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 Sombra. Sombra, 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 Sombra. 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 You, you, you E nada demais, nada através Um alegre, um amor Uma dose inteira, um You, me, you Deixe o sol no mar Deixe cantar aquela canção Eu, 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 eu 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 Eu, eu, eu Eu, 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 eu E nada de mais, nada de mais O Alec, Meia e Amor Somos o interior Do meu Esse é o de missão Eu hei de cantar Naquela canção Um, 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 um Um, 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 um Eu não sei Ai, 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 ai Eu não sei Ai, ai Eu não sei Ai, ai Eu não sei Ai, ai, ai Sim, vai! O pessoal já tá ligando Então a gente vai fazer as duas últimas aqui Só mais uma ou só mais duas? Vem no... A primeira lágrima 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 Se você souber Se você soubeste Como foi ruim Saber que o seu amor Por mim chegou ao fim Logo agora fui compreender Que a minha vida Não me guia longe De você, minha querida Quando você sorriu Pra mim disse adeus A primeira lágrima A primeira lágrima Amorando outra menina Amorando outra menina Quando você sorriu Pra mim disse adeus A primeira lágrima A primeira lágrima Saiu dos olhos A primeira lágrima O meu bem A primeira lágrima A segunda lágrima O meu bem Pura do amor Ah, sua boneca vai me dar Ah, vai liberar o nosso amor O nosso amor O nosso amor Fecha os olhos e sinta Um beijinho agora De alguém que não vive sem você Que não fez a resposta De outro ademir E tem medo de me perder Todo amor deste mundo Parece que querida Está dentro do meu coração Por favor O favor que ele envia De vida comigo Um pouco da minha paixão Coisa linda Coisa linda Coisa que eu adoro A gotinha Tudo que eu choro Coisa linda Coisa linda Coisa linda Eu quero você Valeu